Tiago Santiago Tiago Santiago Tá atuando aqui comigo No Pretérito Interfeito Curta-metragem Que a gente tá rodando esse final de semana Tiago, como é que tá sendo Pra você voltar a atuar Assim, eu sei que você atuou Recentemente, né? Em Chamas da Vida, fez um mendigo E agora tá fazendo Poxa, um galã Como é que tá sendo isso? Então, uma vez atuou, sempre atuou É o Márcia Caplum, 32 anos de carreira Comecei com o Dinas Fati Em 77, agora eu estou aqui com o Márcia Caplum Fazendo cinema E como é que tá sendo atuado Comigo, Tiago? Como é que tá sendo atuado com o Márcia Caplum? Ah, isso tá sendo uma delícia É sempre bom a gente trabalhar com o que a gente conhece Gosta O prazer aumenta Você acha que A intimidade Melhora A qualidade De uma cena? Ou você acha que Só a técnica resolve? Eu acho que Quando duas pessoas Se conhecem bem Aumenta a capacidade De Ter Uma interação melhor E Ter um resultado ainda melhor Ah, quer fazer alguma pergunta pra mim? Márcia Caplum Sim, Tiago Sim, Tiago Está feliz porque está gravando o Curta Comigo como Galama? Tiago Querido, fofo, amado Eu te amo E lógico que eu tô muito feliz Você atuando comigo Principalmente numa historinha dessas Tão Parece tão história de adolescentes, né? E a gente passou a nossa adolescência juntas E eu fico Muito feliz de De tá fazendo isso com você Apesar da história ser um pouquinho diferente A Marta não ser bem sucedida Eu, Márcia Caplum Já sou melhor bem sucedida, né? Você não virou médico Você virou autor De novelas, né? Mas a Marta também quis ser atriz Enfim Tá sendo uma delícia atuar com você Você realmente uma vez ator Sempre ator Tô adorando Assim Não tá me surpreendendo Porque eu sempre soube Que tudo que você faz Você faz muito bem Ah, obrigada, querido Olha, você deixou a imagem tremenda Porque eu tava rindo Então peraí que alguém vai filmar a gente Juntos E pode fazer uma pergunta Pra nós dois Fárcio, fala uma pergunta a você Tá, beleza Como é que é ser um casal Vocês dois que são tão amigos Como que faz pra conseguir essa coisa De virar casal de repente? Não, a história na verdade é de Um casal que foi casal Deixou de ser casal Aí depois de muitos anos Se reencontram E aí passam esse passado A limpo, né É E é muito engraçado Porque a memória emotiva Vem mesmo, né Apesar do texto Não ser exatamente O que a gente passou A gente começa a lembrar de coisas que a gente realmente passou É, muitas coisas a gente identifica, por exemplo A gente aprontou o mundo A gente aprontou o mundo É muito bom Tá sendo maravilhoso Quase um sonho poder trabalhar com o Thiago assim atuando E é um presente pro Diego Que é o autor do filme Um menino de 18 anos Que me conheceu quando eu tinha 15 anos Eu fazia a prova de amor Ele já era meu fã E muito mais fã ainda do Thiago Quando eu li o curta E gostei E falei Diego, eu quero fazer E falei Vou chamar o Thiago Ele arregalou o olho assim E falou Não, o que? Thiago? Não, Thiago? É, Thiago Fui a Thiago comigo Em Pretérito Imperfeito O curta-metragem O médico Médico galã João Roberto Sampaio E eu, Marta Amaral Uma jornalista mal sucedida De um jornaleco de bairro Que perdeu os sonhos dela Perdeu a vida dela Não seguiu os sonhos Não seguiu nada que ela tinha em mente na juventude E desaba após reencontrar o grande amor da vida dela bem sucedida Então, esse é o encontro de duas pessoas Uma que realizou seus sonhos E ela que não realizou seus sonhos Então, é um texto bonito Uma cena muito bonita E isso me motivou a fazer Daria uma peça de teatro Daria até um longa E estou feliz de estar fazendo esse curta-metragem Que muita fofa Amado Um beijo Eu queria mandar um beijo para os caplocos Eu queria que você mandasse um beijo para os meus caplocos Beijos, caplocos Viva a caplúnica Viva o Tiago Sentiago Agora, no SBT Ai! 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 Ai!